Essa é uma das histórias mais antigas do mundo. Essa história começa no dia em que o homem pecou e que o homem caiu. E Deus então avisou que mandaria o seu filho para salvar esse homem caído. E eu preciso pedir que essa profecia aconteça. A Virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. Esse suposto Messias não pode encarnar como homem. O plano de salvação não pode ser iniciado. O homem precisa continuar no pecado. O homem merece a condenação. Eu preciso pedir que esta criança nossa é um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso. Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Deus está enviando o seu próprio filho para salvar o homem. E isso não pode acontecer. A profecia não pode se cumprir. A profecia não pode se cumprir. Notem todas as crianças. Todos os recém-nascidos. Até que criança nasceu. Jesus é o rei em nome de Jesus. Jesus é o rei em nome de Jesus. Eu não consegui impedir. Eu saquei. Que o Messias... Nasceu! Toma dois segundos. A profecia... está se cumprindo. A profecia... O resto... Dessa história... Você já conhece... Ele viveu... Morreu... Nessuscitou... E em breve... Volta! Deus fez a sua parte! No grande plano... No grande plano... De uma bênção! Mas ele não contava... Que o homem... Não faria... A sua parte! Como salvar? Quem prefere... Está perdido! Como libertar? Quem prefere... Quem prefere... Está... Por favor! Mais de dois mil anos se passaram... E faltam... Um mês... Para o Natal... O Natal... Que deveria celebrar... O maior amor do mundo! Doze... Transformou... O Filho de Deus... O Messias... Em uma peça... De porcelana... De um precepio... O Natal... Transformou... Jesus Cristo... Em uma história... De cantatas em Cristo... Jesus... Viu... Um personagem... De uma época do ano... Como o Natal... Como o coelhinho da Páscoa... Como... Papai... Joel... Então é Natal... Natal... Dos homens... Que matam os aos outros... Dos homens... Que ferem... Os aos outros... Natal... Dos homens... Que tiraram as costas... Para Deus... Dos homens... 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 A CIDADE NO BRASIL Amarelo e vermelho Pra voz afirma Em palma da terra E um ano novo pra mim Que seja feliz que eu Souber o que eu dei Que alegria A alegria A alegria A alegria A alegria A festa cristã O velho e o novo Tá morto no todo Então amarelo E um ano novo também Que seja feliz que eu Souber o que eu dei A alegria Amarelo e vermelho 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 Nós trouxemos essa peça aqui Esta esmandará a sua cabeça E você Encarará o O único intuito De nessas festas de fim de ano Que todos nós Independente de religião Temos o costume de comemorar De agradecer por mais um ano Que a gente não possa se esquecer Quando eu estou aqui vestido de Jesus Segurando esse presente Eu estou simbolizando o maior presente Que você pode receber Que não é uma roupa cara Que não é um brinquedo bonito Mas é a paz É a paz que só Cristo pode dar Hoje o mundo vive em guerra Pessoas se matando do outro lado do mundo Mas também tem pessoas se matando aqui Nesse bairro A gente olha no jornal e vê gente morrendo no trânsito A gente vê vizinho matando vizinho em porção alto A gente vê pessoas brigando Por nada Sendo que nós Estamos aqui hoje Porque há muitos anos atrás Alguém Chamado Jesus Veio para salvar todos nós Não foi brancos Não foi negros Não foi ricos Não foi pobres Foi todos nós E nós E nós muitas vezes O que vai ser com a nossa vida E melhor O que vai ser de nós Depois desta vida Não vamos esquecer Do presente que Jesus nos deu Que é o seu amor O maior amor do mundo Glória Aleluia Glória a Deus Tudo que foi feito